Ei, minha turma, estamos aqui com o Elunho, ó Foda mais, pra cima, ó Já encontramos eles Foi, meu irmão, tem pra trás Prazer em ver Tevemos umas três festas no ano passado Exatamente, e agora se encontramos novamente Estamos fazendo um trechinho, vamos lá Começamos com muita gente Tá vendo aí, tá vendo aí Você não soube me amar Eu botei outra em seu lugar e ela tá morando aqui Tá vendo aí, tá vendo aí Você não soube me amar Eu botei outra em seu lugar e ela tá morando aqui Ei, tá vendo aí, meus irmãos? Tamo junto, misturado